Olá cidade, estamos ao vivo pela TV Capital, canal 8.1, a partir de agora trazendo as principais notícias e informações é o que vem acontecendo na cidade e em toda a nossa região sul do estado. Olha, você vai ver no nosso programa de hoje as informações sobre a sessão da Câmara Municipal de Vereadores, sessão que foi realizada ontem, uma operação da Polícia Militar, operação fecha quartel com fiscalizações de trânsito. Em Fortaleza dos Nogueiras, um rapaz vestido de mulher, ele foi conduzido para a delegacia por ter furtado vários objetos. Aqui em Balsas, um rapaz foi flagrado cometendo um furto em um estabelecimento comercial, ele utilizava um carrinho de bebê, eu vou trazer informações também sobre os 27 quilos de skunk que foram apreendidos lá em Imperatriz, essa droga vinha pelos Correios. Temos várias outras ocorrências também, e vou trazer as informações sobre a inauguração da Central de Distribuição da Boa Safra. Então, esses são os destaques do seu Alerta Balsas, que começa a partir de agora. Hoje é 16 de junho de 2023, sexta-feira. Eu sou Diego Costa e esse é o seu Alerta Balsas, que começa agora. Nós vamos iniciar esta edição trazendo informações sobre a sessão da Câmara Municipal, que foi realizada ontem pela manhã.